Hoje vou falar de Wi-Fi, tecnologia MIMO, mas e isso, pessoal? Após a vinheta. Oi, bem, como eu disse antes, eu vou falar sobre a tecnologia MIMO que envolve o sistema Wi-Fi. Tem duas tecnologias envolvendo isso, principalmente, mas hoje vou falar sobre o MIMO. Se você tem dúvidas sobre como uso Wi-Fi, qual a melhor forma, o que compensa, vocês podem ver nos meus vídeos aqui no canal, onde eu falo sobre se eu uso Wi-Fi ou rede cabeada. E quando o Wi-Fi está lento, como que eu vou usar ele? Se vale a pena, como que eu faço para melhorar esse meu acesso do Wi-Fi. Então, vamos lá. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para esses dois vídeos que eu falei sobre rede Wi-Fi ou cabeada, e como que eu posso melhorar o meu Wi-Fi se ele estiver lento. Não o Wi-Fi em si, mas o acesso do meu equipamento ao Wi-Fi. Mas antes, vamos falar sobre o MIMO, certo? Que é o assunto. Antes de falar da tecnologia MIMO, eu vou falar sobre SISO. SISO, pessoal, é input simples, saída simples. Quer dizer, eu tenho um transmissor, que normalmente é meu roteador, e tenho meu equipamento de recepção. Um celular, um notebook, um tablet. O SISO é quando o meu transmissor trabalha com essa tecnologia, que é de uma entrada e uma saída. Então, por exemplo, quando eu solicito, se meu equipamento solicitar um sinal A, esse A vai ser transmitido para o meu receptor, certo? E vai sair A. Ora, mas não é só isso. Ele transmite e ele recebe. Então, esse equipamento, na hora que esse equipamento vai receber, ele tem que fazer uma solicitação aqui. Ele tem que solicitar para pesquisar o A. Nessa hora, ele se transmite e ele se recebe. Aí tem que ir para a rede, para a minha internet, para pesquisar o A. Mas isso aqui não funciona simultaneamente. Digamos assim, como o meu sistema de transmissão é SISO, na hora que ele faz a pesquisa, que ele manda o sinal para esse meu equipamento, ele não vai transmitir para o outro, ele vai parar. Então, é uma coisa ou outra. Ele funciona alternando entre entradas e saídas, entradas e saídas. Essa é a tecnologia SISO, que praticamente a gente pode poder considerar que está ultrapassada. Como que isso funciona na prática? Eu tenho uma TV, tenho um notebook e tenho um celular. Então, vamos supor que a televisão solicitou um sinal que eu vou chamar de A. Então, o meu transmissor está mandando. Esse sinal, pessoal, ele não vem de uma vez só. Ele vem em blocos, tá? São pequenos blocos que têm conteúdos parciais de A, A1, A2, A3. São pequenos blocos que vêm. O notebook vai, solicita alguma coisa que eu vou chamar de B. É uma entrada B, lá do notebook, que também vai vir em pequenos blocos. B1, B2, B3, certo? O celular, por sua vez, também vai solicitar. O que eu vou chamar de C, um sinal C, que é C1, C2, C3. E assim por diante. C4, C5, são blocos, tá? Ele vem em pequenos blocos, essa solicitação. O que acontece? Eu tenho uma antena que está transmitindo. Eu não vou falar nem na recepção, mas na transmissão. Então, acontece o seguinte. Acontece, na hora que a minha TV está sozinha, está vindo A1, A2, A3, de uma forma contínua. Na hora que meu notebook, no caso, solicitar o sinal B, ele vai ficar alternando. Manda primeiro, digamos, o A1, depois manda o B2, o B1, depois manda o A2, depois manda o B2, e fica alternando isso. E se numa dessas, por exemplo, o notebook receber uma informação que ele está em processo, e ele puder facilitar o meu serviço da TV, ele vai transmitir logo o TTV em seguida. Ao invés de mandar esse, ele manda o TTV. Vai em bloco. Se mais um equipamento, no caso, o celular, ele vai ficar alternando entre o A, o B e o C. A, B e C. ou A, C, B, de acordo com a velocidade que ele estiver sendo solicitado. Isso faz com o quê? Que fica lenta a minha recepção. Aquela história que a gente está vendo um filme pela internet, no Wi-Fi, a TV Smart, que é o padrão hoje em dia, e começam a estar aquelas paradinhas. Estou vendo um vídeo mesmo no canal do YouTube aqui, e vem um pedaço de vídeo, dá uma parada, vem outro, dá uma parada. Então, vamos ver agora realmente o mimo. Mimo, Multiply, Input, Multiply, Output. Quer dizer, entradas e saídas múltiplas. Normalmente, convencional, eu fiz o exemplo aqui com duas antenas. Então, ele tem dois circuitos aqui. Ele vai trabalhar com duas antenas. Então, por exemplo, o meu equipamento solicitou A para sair A aqui, para receber A. Ele vai transmitir o A por aqui. Se for só isso, eu não tiver ninguém mais solicitando, essa antena A aqui, essa antena 2, também vai transmitir o A. Mas também são duas antenas que estão recebendo. Esse sinal é um sinal meio aberto. Então, esse sinal vem para cá também. E esse sinal aqui também vem para cá. Quer dizer, duas antenas e o meu equipamento de recepção também usa a tecnologia mimo. Então, ele vai receber também os dois sinais. Então, o que acontece? Nessa hora, é muito mais rápido. Porque lembra que eu falei de blocos? Bloco 1, bloco 2, bloco 3 em cada transmissão? E bloco 4, no caso. Para vocês não acharem que é sempre 3. Se eu estou com a minha transmissão em quatro blocos, e eu tenho duas antenas, ele vai transmitir praticamente dois blocos por momento, em cada instante. Então, por quê? Uma antena recebe o bloco 1, a outra 2. Com isso, a minha transmissão não tem aquelas paradinhas tão significativas assim. Tá? Então, agora, se houve uma solicitação de outro equipamento, tipo um sinal B, vai acontecer a mesma coisa. Esse aqui vai transmitir o A, e esse aqui vai se encarregar de receber o B. De transmitir o B. Esse sinal B vai vir para cá, como vai vir para cá. E o A também. Então, eles vão cruzar. Essa antena vai receber uma parte do A e o do B. Essa aqui é uma parte do A e outra do B. Tá? Uma vindo da antena 1, outra da antena 2. Queria, ele vai cruzar essas informações. Por isso, também, eu ganho a velocidade. Não vai ter aquelas paradinhas técnicas. Então, funcionando isso, isso como que funciona na prática? É o mesmo esquema. Aqui. Ele está mandando os blocos. Isso e mais um outro. E aqui também. Aquilo que eu expliquei. Mas, quando o notebook entra, ele vem o B para cá. Aí, ele para aqui. Porque ele não precisa. Ele já está com o A aqui. Ele deixa essa antena 2 para o B. Aí, o celular entra. Aí, o celular entra. O que vai acontecer? Deixa eu apagar aqui essa sujeita. Aí, ele vai fazer o seguinte. Ele vai transmitir aqui. Agora, de qual antena? Pode ser dessa. Pode ser dessa. O B também. Pode ser dessa aqui também. E o A pode ser dessa aqui também. Como eu coloquei aqui. Só que ele vai alternar os blocos. Então, ele vai ter duas antenas para alternar os blocos das três solicitações. com isso. Tem um delay, né? Uma latência que a gente fala. Aquela espaladinha. Vai ter muito pouco. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte. É vantagem usar a tecnologia em um roteador residencial dentro de casa? É. Porque o meu dispositivo recebe os dados de várias antenas. Então, quer dizer. Os conteúdos grandes, como um vídeo de stream, essas coisas, vão ser transmitidos mais rapidamente. E outra coisa. Se eu tiver muitos equipamentos ligados a essa antena, ele vai alternar essas antenas. As transmissões múltiplas vão ser alternadas entre esses equipamentos. Então, vai também reduzir a latência. É muito mais vantagem usar uma tecnologia MIMO do que uma SISO. Lógico, né? Agora, dentro da MIMO, ainda tem duas classificações. Tenho o SU, que é o usuário único, e o MU, que é o usuário múltiplo. Tá? O SU é um dispositivo em uma rede. Quer dizer, ele pode causar pequenas interrupções. É a MIMO, tá? Mas é um processador, né? Uma antena que tem dois, três emissores. Então, isso é o usuário único. A MU são múltiplos usuários. Eu vou mostrar para vocês. Então, são vários dados ao mesmo tempo. Mais ou menos, de uma forma assim, de grosso modo, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui o meu equipamento. Eu tenho... Isso aqui é o sistema 2x2, tá? Que a gente chama MIMO 2x2. Então, eu tenho aqui... Eu tenho uma antena. Tenho uma antena aqui e tenho outra antena aqui. O que que ele faz? Ele deixa duas para a recepção. E duas antenas para a transmissão. Essa é a tecnologia MIMO que se usa hoje em dia. A 2x2. Então, agora, são assim, transmissores e receptores isolados, tá? Então, eles são independentes. Então, com isso, entra o meu sinal aqui. Via cabo, se eu tiver com esse roteador ligado via cabo. E vai fazer isso. Ele vai deixar duas antenas para transmitir. E duas para receber a solicitação do meu equipamento que está conectado. Pessoal, espero que vocês tenham apreciado esse vídeo. Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, tá? E até a próxima. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti